Bom dia, bom dia nação. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo e Fardis. Nessa sexta-feira, apresento para vocês as últimas habilidades para vocês. O milhão de repercussão da vida esportiva, elogia demais o membro do Flamengo. Clássico calíssimo para as centinais da Copa do Brasil enfrentará o Corinthians. Então o Flamengo soube lidar com os momentos do jogo. No primeiro tempo se impôs como que se mandasse um recado para o Bahia. Aqui hoje você não vai jogar do seu jeito, não. Você não vai conseguir. E para mim foi fundamental essa dupla de volantes. E aí explorou, sem o Pedro, o Bruno Henrique de centroavante. E o Bruno Henrique tem como grande qualidade essa explosão, o ataque de espaço em velocidade. E assim ele construiu o gol, depois soube administrar. Eu acho que seria a escolha normal, né, Eugênio? Independentemente do contexto até. Mas num contexto em que você tinha um time que ia precisar correr atrás do resultado, ainda que fosse só no segundo tempo, como foi, e não conseguiu produzir nada, né? Primeiro, isso é impressionante, né? O Bahia não produziu, tirando aquele primeiro lance ali, do Everton Ribeiro passando para o Everaldo, o Bahia não produziu nada. A zaga do Flamengo foi muito bem, mas assim, a escolha do centroavante, eu acho que mesmo que ele tivesse à disposição, o Carlinhos, que é mais centroavante, centroavante, não faria sentido, aí pelo tamanho do Bruno Henrique, pelo que ele é de jogador, pela qualidade técnica que ele tem, por tudo. Não faria sentido o Gabigol... É outro patamar. É outro patamar. Em relação ao Carlinhos, em relação ao Gabigol, talvez não seja outro patamar, mas é outro momento também. Porque o Gabigol... E outra característica. E também voltando, né? Outra característica, mas é que hoje, na cabeça do Tite, o Gabigol é o reserva do Arrascaeta, que foi como ele entrou hoje, né? Exato. O Arrascaeta sentiu. E tem lógica para o Gabigol... Desculpa, desculpa. Não, não, pode falar. E o Gabigol não vai recompor pelo lado, como os jogadores que o Tite escala têm que fazer, como ele gosta que os jogadores façam. O Gabigol, como centroavante, não ocupa o mesmo espaço, muito tempo que o Tite quer, e dentro dos jogadores que ele tem, o Carlinhos é abaixo, e o Bruno Henrique, além de tudo que o Jean falou, é um atleta acostumado com esse tipo de jogo, é um cara grande, grande no clube, para mim é muito bom jogador ainda, apesar das pessoas não serem mais um jogador de 2019. É, mas ele inclusive te oferece algo que o Pedro não oferece, que são o próprio lance do gol hoje, e o lance que acontece uns dois ou três minutos antes do lance do gol, são lances em que o Bruno Henrique é capaz de fazer, e o Pedro não é, e isso não é demérito do Pedro, não é função do Pedro, o Pedro tem outra característica, mas assim, ele nesta função, ele, claro, não faz o pivô, por exemplo, como o Pedro é capaz de fazer, não é a característica dele, por outro lado, contra um time que você sabia que ia ter que atacar, sobretudo no segundo tempo, e que talvez começasse atacando já desde o primeiro, porque estava atrás do placar, fazia todo sentido do mundo, agora, eu acho que nesse caso a escolha nem foi tão tática assim. E Jean, o que o jogo dizia antes, colocando o lugar dos técnicos, você olha o meio de campo, os meios de campo dos times, o duelo é ali, o meio de campo do Bahia é um meio de campo muito forte, o Flamengo também tem um meio de campo muito forte, e a gente tem que olhar positivamente para o Tite pela escalação do Everton, porque foi uma grande sacada, que ninguém, ou quase ninguém, pelo menos, esperava. E quando você fala, ah, show, Flamengo, a torcida quer, eu entendo a torcida querer. Eu também entendo, mas a torcida precisa compreender, né? Eu até acho, mas quando você traz o Tite, ou parte da torcida. Qual é a palavra que marcou o Tite, que todo mundo brincava, ah, do retranqueiro, equilíbrio, o empatite. Porque os times deles são times de posse de bola, que gostam de ditar ritmo de jogo cadenciado, que gostam de se adaptar àquilo que os times adversários fazem. Hoje, com esse só o lance do primeiro, o primeiro lance do Bahia, o Flamengo fez isso o tempo inteiro, contra o time forte, porque as pessoas começam a olhar o jogo do Bahia, ah, acho que tudo bem, o Bahia jogou menos do que podia, mas parece que tirou qualquer time, não. Os quatro times desse lado, que jogaram hoje, da quinta-feira, são mais fortes que os quatro de ontem, inclusive os dois que foram eliminados. Não que os outros de ontem não possam ser campeões. Sim, sim. Tem que fazer o tal, o São Paulo foi campeão no passado, o São Paulo era pior que o Palmeiras, inferior ao Flamengo, e foi campeão na Copa do Brasil. Então, o Vasco e o Corinthians têm chances, sim, de título, o Corinthians ainda mais se reforçando. Mas eu acho que os quatro times desse lado são times mais fortes nesse momento. como os pontos corridos do Campeonato Brasileiro mostram. E o Flamengo fez um jogo muito seguro. Muito seguro. Contra um time muito forte. Sim. E às vezes não é só uma questão de estilo de jogo que você está falando, Tite. É uma questão de necessidade. É o jogo que o jogo está te mostrando. É Flamengo e Corinthians. Não, não, falamos quinta-feira e quarta-feira. Não dá... Ah, quando você falou de lado de chave, eu não estava entendendo. Porque o lado da chave, é isso. Flamengo e Corinthians e Vasco atrás. Eu acho que o torcedor rubro-negro não consegue entender o calendário. Tem. que a equipe... Até porque ele tem que ganhar... O Flamengo tem que ganhar todas as competições. Essa é a ideia do rubro-negro. Com o show... E acho que a opção também pensou nisso hoje no Tite. Espetáculo. De não queimar o Pulgar. Não, com certeza. Ele voltou hoje o Pulgar. Não dá. Porque tem jogo no final de semana e tem jogo de Libertadores. Também, também. Então, todos os jogos você tem que dar espetáculo. Aí vem sempre o exemplo de 2019. Que, para mim, o Jorge Jesus abusou de... Ao não trocar jogadores, como deveria. Ele mexia, mas mexia mais ou menos. A final da Libertadores sempre será lembrada pelos dois gols do Gabigol. Não pela dificuldade do Flamengo em ganhar aquele jogo. Que o Gabigol conseguiu resolver a partida. Ele resolveu. Um jogo muito difícil. Fisicamente, o Flamengo não estava bem. E depois, na final do... Barbosa, nesse momento, no Flamengo. Ih, olha aqui. Já estava dando recado. É... Muito bem. Davidson Pereira. Espera um pouquinho, garoto. Espera um pouquinho. Dos quatro times que estão na semifinal, o Flamengo é o melhor time. No papel, o Flamengo tem o melhor time. Mas eu acho que o Vasco está crescendo. Vai dar trabalho para o Atlético Mineiro. O Corinthians está animado. Vai dar trabalho para o Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo e o Atlético Mineiro têm times melhores do que o Corinthians e o Vasco. É a minha opinião. Beleza? Jogou bem taticamente. Partida segura. Aproveitar aqui o comentário do Leandro Santos. e vou dar a minha opinião sobre o jogo. Partida segura. Define o que foi Flamengo 1-Bahia 0. O Bahia teve uma chance no início do jogo. Uma bola espetacular do Everton Ribeiro. Deixou o Everaldo na cara do gol. E ele chutou para fora. Para um time que precisava de gols, essa foi a única vez que o Bahia chegou de uma maneira perigosa no gol do Flamengo. O Bahia foi muito retraído. O Bahia não foi ousado. E o time do Tite, com aquele modo Tite que a gente conhece, dominou o jogo. posse de bola, marcação forte. Luiz Araújo, um monstro na recomposição. Luiz Araújo é hoje o principal jogador do time do Flamengo. Ele é fundamental pela parte tática que ele exerce. E principalmente no esquema de jogo do Tite. ele é fundamental. E o Léo Ortiz vai crescendo muito nesse ranking de importância no time do Flamengo. Hoje, no gol do Arrascaeta, Léo Ortiz é um jogador de uma qualidade técnica impressionante. Joga de maneira objetiva, simples, poucos toques na bola. Quando vai desarmar não faz falta. Ele é um cara que tem uma facilidade para jogar. e ele é um meia, na verdade. Ele é zagueiro, mas ele é um meia. Acho que nem volante ele é. Ele é um meia, porque ele tem uma visão de jogo, uma capacidade de passes e ele acertou um passe sensacional para o Bruno Henrique que foi brilhante no passe para o Arrascaeta fazer o gol. Então, Léo Ortiz e Bruno Henrique foram espetaculares na jogada do gol e o Flamengo lá fez um a zero e pronto. Tranquilo, no primeiro tempo dominou o jogo, o Bahia não incomodava, o Flamengo teve chance de fazer gol, defesa maravilhosa do Marcos Felipe, corajosa, saindo lá para avafar o chute do Bruno Henrique, o Flamengo teve outras possibilidades, mas assim, foi um jogo tranquilo, foi um jogo devagar, o Bahia, pelo time que tem, poderia ter dado muito mais trabalho ao Flamengo e o Bahia não fez isso. E o Flamengo, pelo potencial que ele tem de time, poderia ter jogado melhor. O Flamengo fez uma partida segura? Fez uma partida segura, mas o Flamengo poderia ter sido mais ousado, mais arrojado, partindo para o ataque, mas meus amigos e minhas amigas, esse é o modo Tite. E assim, vai levando. Já está na semifinal da Copa do Brasil. Ainda tem chance de ganhar o campeonato brasileiro, está no páreo, tem um jogo a menos, está a quatro pontos do líder, e vai para as quartas de final da Libertadores da América, com a possibilidade interessante de chegar à semifinal. Esse é o modo Tite. Desempenho, muitas vezes, abaixo, pela qualidade de jogadores que tem, podia jogar mais, soltar mais o time, mas ele fica ali, ele compõe a sua equipe, a defesa hoje não foi incomodada pelo time do Bahia, o Bahia poucas vezes mandou bola aérea na defesa do Flamengo, a não ser em cobranças de escanteio, que é o ponto fraco da defesa do Flamengo. Então, o Bahia realmente não fez nem cosquinha no Flamengo. E o Flamengo, com o modo Tite, acionado, só segurando o jogo, tocando, armando, e levou numa facilidade, com uma tranquilidade impressionante, acho que não deu nem para se desgastar muito nesse jogo. Domingo é outro papo, domingo, aí a rivalidade brava, Flamengo e Vasco vai ser uma batalha, o Vasco querendo vencer o Flamengo para confirmar a boa fase, querendo dar de alguma forma um troco pelo que aconteceu no primeiro turno, naquela goleada, o Flamengo vai ter que se desdobrar, mas o Flamengo fez realmente um jogo extremamente tranquilo, e vale elogiar uma situação da escalação do Flamengo. O Tite percebeu o descontentamento da torcida, da nação, e o mau futebol dele, não está jogando bolhufas, o Alan não podia jogar, entrou no finalzinho, porque o professor gosta dele, quis colocar ele para jogar lá e tal, mas não podia jogar, e não jogou, entrou Everton Araújo, muito bem no jogo, a reação da torcida na saída dele do campo mostra isso, ele foi aplaudidíssimo, o cara cumpriu perfeitamente o seu papel, volante, volante, marcador, ajudando o Flamengo a ter mais intensidade, e compor numa dupla bem interessante com o Leo Ortiz, que ele é um cara que está improvisado ali, o Leo Ortiz ainda está se adaptando àquela função, então ele muitas vezes não tem aquele cacuete de marcação, ele não é um cara pegador na marcação, ele se posiciona muito bem, muitas vezes antecipa a jogada, mas muitas vezes ele tem dificuldade, e o Everton Araújo tem uma facilidade nisso, é um volante nato, então ele compôs uma dupla muito interessante com o Leo Ortiz, e que teve um equilíbrio bem legal, e que ajudou o time, o Everton Araújo tem a impressão de que ele ganha muitos pontos nessa partida de hoje no Maracanã, demorou, já deveria ter mais oportunidade, peraí que eu estou procurando um negocinho aqui para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo achar, hein, JGA, já está aqui, já achei aqui, o que eu quero, muito bem, vamos aguardar aqui, que daqui a pouquinho nós vamos mostrar a entrevista do Tite para vocês nessa live, é, Alexandro vai jogar contra o Corinthians? Não, nem o Alexandro, nem o Gonçalo Plata, nem o Alcaraz, que foram contratados após o prazo final de inscrição, não teve tempo de inscrição, eles não vão jogar contra o Corinthians não, e o Memphis Depay e o Carrillo também não vão jogar, pelo menos essa é a informação que eu tenho, que eles não poderão participar da Copa do Brasil, já, já, pós-jogo, vou pegar aqui o Macarona com a Flá TV e nós vamos mostrar, né, o que aconteceu lá na entrevista do Tite, o que está acontecendo, não é uma pena isso, né, o Vitor Félio do regulamento, esses caras que chegaram agora há pouco tempo, eles deveriam ter, aí, a possibilidade de participar desses jogos decisivos, né, você imagina o Flamengo e o Corinthians com o Memphis Depay jogando contra o Flamengo, né, o Alexandro podendo enfrentar o Corinthians, então tomara, pelo menos essa informação que eu tenho, no caso do Memphis e do Carridio, do Corinthians, isso é certo, eles não vão jogar, porque chegaram depois, eu vou apurar ainda aqui em relação ao Alexandro, o Michael, acho que vai poder participar, né, mas o Michael ainda está se recuperando de lesão, a previsão é só de outubro, inclusive, as semifinais, né, da Copa do Brasil, devem ser final de setembro, início de outubro, deve ser isso, as datas ainda não estão confirmadas, mas deve acontecer logo após a fase de quartas de final da Libertadores da América, com aqueles meios de semana emocionantes, né, uma hora Libertadores, Sul-Americana, outra hora Copa do Brasil, daqui a pouquinho, já já, a entrevista do Tite aqui, que nós vamos mostrar, e o Rogério Senne não ganha do Flamengo, não consegue ganhar do Flamengo, ele até hoje, como treinador, ele nunca venceu o Flamengo, impressionante, o que achou do BH, Michel Maurício, falou Michel, tudo bem? Ô Michel, para um jogador que não é da posição, ele está indo bem, cara, ele está se adaptando, achei que fez uma boa partida, e hoje, neste momento, Michel Maurício, eu não tenho a menor dúvida que o Tite o considera o titular ali daquela função, até porque o Tite tem o Luiz Araújo, está ganhando aí o Gonçalo Plata, ele tem opções para o lado, o Michel daqui a pouco vai voltar, tem o Lohan também do elenco, que é um cara que pode jogar de lado também, ou jogar mais centralizado, hoje, hoje, o Gabigol é reserva do Bruno Henrique, que na minha opinião é o jogador titular, ali daquela função do meio campo, eu não sei se vocês concordam comigo, talvez o Gabi com o tempo, recuperando a melhor forma, está difícil de acontecer, mas, talvez, ele possa virar titular, mas, nesse momento, eu acho que o Bruno Henrique está cumprindo bem o seu papel, nesses confrontos com o Bahia, por exemplo, ele foi decisivo, ele fez o gol em Salvador, e hoje, ele deixou o Arrasca, só falou, debochado, empurra para dentro aí, se viu, era só fazer o gol, deixou prontinho para dar um abraço. O Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro são times que a gente poderia tranquilamente esperar que estivessem lá antes de começar o torneio, e o Corinthians e o Vasco, o Corinthians tem chegado muito recentemente, então, a gente não pode considerar como uma zebra, mas ele vinha desde a fase inicial, vinha desde a primeira fase, e o Vasco também, e o Vasco, os dois disputaram para não cair no ano passado, na Série A, e os dois, teoricamente, também começam esse campeonato brasileiro disputando para não cair, né, o Corinthians continua lá, o Vasco já se recuperou futebolisticamente falando, mas são dois favoritos, o Atlético contra o Vasco, o Flamengo contra o Corinthians, são favoritos, eu acho que as quatro partidas de quartas de final, eram partidas muito difíceis de apontar um favorito, Atlético Mineiro e São Paulo, Bahia e Flamengo, pelo momento do Bahia físico e pelo momento do Flamengo, físico e esportivo, Juventude e Corinthians também pelo momento dos dois, São Paulo, Atlético, eu já falei, Vasco e Atlético Paranaense também pelo momento dos dois, era muito difícil apontar favoritos, nesses quatro jogos de quartas de final e no momento em que eles foram disputados, agora na semifinal eu acho diferente, eu acho que existe uma vantagem para o Flamengo, existe uma vantagem para o Atlético Mineiro, agora, são semifinais, são clássicos brasileiros, a gente não sabe quem vai decidir em casa, ou vai ser a dobradinha de favoritos, Flamengo e Galo, ou vai ser a dobradinha de azarões, Vasco e Corinthians, isso já é certeza, porque o Flamengo e o Vasco, quando um joga uma partida em casa, o outro tem que jogar fora, o sorteio da CBF que vai decidir os mandos, vai ser um sorteio simples, A e B, aquela coisa de 1 a 10, eles fazem a bolinha lá, se for par é um, se for ímpar é outro, o que sair vai determinar que ou o primeiro jogo vai ser no Rio para Vasco e Atlético, consequentemente em São Paulo para Corinthians e Flamengo, e aí Flamengo e Atlético decidiriam em casa, a gente está vendo a chave aqui, ou o contrário, ou vai ser no Rio para Flamengo e Corinthians, consequentemente em BH para Atlético e Vasco, consequentemente decidiriam em casa Vasco e Corinthians, principalmente se Flamengo e Atlético Mineiro ganharem o direito juntos de decidir em casa, Tomás, eles são mais favoritos ainda, se Vasco e Corinthians tiverem essa vantagem de decidir em casa a partida de volta, equilibra mais as duas séries. Olha que interessante, Júlio, a gente tem de um lado um tetracampeão e um tricampeão, e do outro lado um bicampeão e um campeão, Vasco campeão, Atlético bi, Corinthians tri e Flamengo tetra, a gente pode ter... 10 títulos então, a gente pode ter um revival de uma decisão de Copa do Brasil, Flamengo e Vasco já decidiram Copa do Brasil, sem falar que é um clássico carioca, a gente pode ter Corinthians e Vasco, que seria uma história fantástica, os dois underdogs, os dois azarões chegando a essa final, já foi final de campeonato mundial, poderíamos ter Flamengo... Torcidas que se odeiam, torcidas que se odeiam, e poderíamos ter aquela que para muita gente é a maior rivalidade interestadual do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. Ah, mas isso já foi superado, eu acho, por Flamengo e Palmeiras. Pode ser que sim, mas... Até porque é uma rivalidade mais por parte do Atlético do que do Flamengo. tipo Corinthians Internacional. É, exato, muito por parte do Atlético, claro que o... Mas seria uma outra história espetacular. Sim, seria, seria. E dois dos times que têm estado ao lado do Palmeiras, nas principais posições de disputa de título no Brasil nos últimos anos. Agora, vou falar uma coisa para você, viu? O Palmeiras... E Atlético Mineiro e Corinthians, você não citou, já foi final de campeonato brasileiro. Ah, esse é um jogo de muitas histórias e 99% delas favoráveis ao Corinthians, né? Talvez a maior freguesia da história do futebol brasileiro entre times de estados diferentes. E de grandões, né? De times grandes, de times grandes. Corinthians realmente costuma se dar muito bem contra o Atlético Mineiro. É, eu acho que a final mais provável é Atlético e Flamengo. Também acho. Se Vasco e Corinthians tiverem... E isso é, repito, é obrigatório. Se Vasco e Corinthians tiverem a chance de decidir em casa, não pode ser um ou outro. Serão os dois ou não será nenhum dos dois, né? Então, se Vasco e Corinthians tiverem a chance de decidir em casa, eu acho que isso se equilibra. O Corinthians é muito forte em Itaquera. O Vasco, não sei se levaria essa semifinal para o Maracanã, enfim, ou jogaria em São Januário, mas de qualquer maneira também exerceria uma pressão muito grande sobre o Atlético. E eu acho que o Atlético conseguiu... Bom, a gente ainda está no Flamengo e Bahia, né? Daqui a pouco a gente fala de Atlético e São Paulo. Mas o Atlético conseguiu contra o São Paulo ter um... uma... uma... condição jogar fora de casa de um jeito mais defensivo, achar um gol e depois poder em casa com apoio da sua torcida neutralizar a pressão do São Paulo. O Falei administrar um segundo antes do jeito. Olha aí, olha aí. Que ele foi muito favorável. Deu muito certo para o Atlético ter jogado a primeira fora, a segunda em casa contra o São Paulo. Então, são semifinais interessantíssimas de clubes muito populares do futebol brasileiro. Estatísticas de Flamengo 1, Bahia 0. Terrascaeta foi para a rede, deu a classificação para o Mengão que teve menos posse de bola, só que mais finalizações. 11 a 8. Finalizações corretas? Aí foi um banho. 5 a 0. É, o Bahia não conseguiu dar um chute a gol e o interessante a gente viu nos melhores momentos. No começo do jogo, o Bahia tem uma chance muito clara com o Everaldo. Muito clara. Comecinho do jogo. Enfiada do Jean Lucas e o Everaldo acaba tentando tocar na saída do goleiro. Que tanto faz, né? Se fosse o Rossi ou se fosse o Matheus Cunha. Matheus Cunha, porque não teve bola no gol. Mas ali poderia ter mudado a história da eliminatória. Aliás... O Everaldo perde a chance e nenhum chute a gol do Bahia. Matheus Cunha que jogou de novo, né? O goleiro das chamadas Copas. O goleiro da Copa do Brasil. Bom, 7 faltas para cada lado e o detalhe, né? 7 escanteios, esse número para mim é muito significativo porque o Flamengo teve menos posse e menos passes, né? Finalizações? Há um equilíbrio, 11 a 8. Só que o Flamengo teve, além de mais finalizações corretas, 7 escanteios, o que mostra que o Flamengo foi muito mais incisivo, muito mais contundente nos seus contra-ataques. Precisou de menos tempo para contra-atacar. Logamente, é uma tendência, né? O time que contra-ataca mais normalmente precisa de menos tempo para chegar ao gol do adversário. A gente está com o Enrinho ali na posse, né? Porque a soma está dando 102. Deve ser 54 a 46 para o Bahia. Provável. Pela quantidade de passes. 54 a 46 não é um super domínio de posse de bola, sabe, Tomás? Eu acho que o primeiro tempo do... O Flamengo, como eu disse, foi um time muito inteiro, fisicamente falando. Foi um time muito diferente do Flamengo que a gente estava vendo nas últimas... Cinco semanas, eu diria. Está na semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo conseguiu a classificação após derrotar o Bahia por 1x0 no Maracanã num jogo muito seguro do Flamengo. O Flamengo melhorou em relação ao que vinha mostrando. Foi um jogo absolutamente tranquilo. Bahia praticamente ameaçou o Flamengo. Teve aquela bola do Everaldo logo no início do jogo após um passe do Everton Ribeiro. No mais, um Flamengo que controlou completamente o adversário, jogou com enorme segurança e mereceu a vitória, mereceu a classificação. Pessoal, tudo é sobre ocupação de espaço, né? A gente fala muito sobre isso aqui no canal. O jogador, quando sai da posição dele, o outro precisa entrar para compor. E foi o que aconteceu no jogo de hoje, né? No lance do gol. Principalmente, né? O Bruno Henrique saindo do posicionamento dele de centroavante, abrindo para o Arrascaeta aparecer como um centroavante. O Arrascaeta, em alguns momentos do jogo, apareceu como um centroavante, né? O Arrascaeta, para mim, foi o melhor jogador em campo. Jogou muita bola. Assim como o Léo Ortiz, foi muito bem, tá? Deixa eu mandar um abraço para Itajubá. Está pedindo aqui o Tony Moalem. Está mandando um abraço para Itajubá, para a galera daí. Deixem likes, pessoal. É muito importante que vocês façam isso. Mandem superchats também para ajudar aqui o gente. Para hoje valeu, mas ainda precisa melhorar. Sim, valeu, cara. Eu acho que o Flamengo fez uma partida, como eu disse anteriormente, muito segura. Muito, muito segura. O Flamengo não correu perigo, assim, em nenhum momento do jogo. Não conseguiu ver o Flamengo sendo ameaçado, né? Esperava ter uma partida mais difícil. O Renan Portela está com a gente. O Flamengo não teve o espírito de tentar amassar ali em busca do segundo gol. Defendeu o resultado esperando a possibilidade marota de gol, mas arrumou a segurança defensiva. É muito importante a gente falar sobre isso. Um time que tenta amassar o adversário não é muito a característica dos times do técnico Tite, né, Renan? A gente está careca de saber disso. Então, não é novidade para mim o Flamengo que joga uma partida segura, apenas segura, né? Fez um bom jogo, fez um bom jogo. Dentro das possibilidades, é claro que a gente tem que levar em conta os lesionados. Achei que o Bruno Henrique se saiu muito bem jogando como centro-avante. Quando jogou nessa posição, porque por várias vezes o Arrascaeta ocupou esse espaço pelo meio. É assim, aliás, que ele faz o gol, né? O Bruno Henrique recebendo um passe maravilhoso do Léo Ortiz e aí, aprindo o espaço pelo lado esquerdo e o Arrascaeta entrando como um centro-avante, né? O Leonardo Fael está falando que ficou nítida a falta que o Pedro fará. Claro, Pedro é o principal jogador do Flamengo. Fará muita falta. E mais uma vez, o Gabriel entrou em campo e não fez nada ofensivamente, né? Não ameaça o adversário. E tudo que atacante não pode ser é inofensivo. Atacante tem que ser perigoso, né? Não pode ser inofensivo. Então fica aqui, mais uma vez, o meu registro em relação ao Gabriel. O Marcos Alessandro está com a gente por aqui. O Marcos Alexandre, né? Domingo estreia geral. Não sei. Aguardemos. Aguardemos, Marcos Alexandre. Um abraço para você. Valeu pelo Vanilla Ice aí. Até gostava de Vanilla Ice, né? Meio poser o cara e tal. Mas eu gostava dele. Muita gente não vai entender sobre quem a gente está falando. O Pedro Alex está falando que o Wesley jogou muito bem. Achei o Wesley muito bem em campo também. Muito bem, cara. Muito bem. Muito seguro também. O Bahia pouco atacou pelo lado dele, né? Até porque ele foi um jogador muito seguro. Tomou muito bem em conta do Luciano Juba, né? Que é um jogador perigoso aí do time do Bahia. E não comprometeu de forma nenhuma, né? O Fernando está falando aqui que o Everton Aul jogou muito bem. Seguro também. Acho que tem um jogador aí muito importante surgindo no time do Flamengo, né? É um jogador muito seguro. Não inventa muita coisa. Ele mostrou, assim, uma regularidade muito grande. Pode ser um jogador importante aí para frente, né? Para a temporada. Ele que já foi muito útil nessa temporada. Não só no jogo de hoje, né, Fernando? Mas também na partida contra o Atlético Paranaense jogando em Curitiba quando ele faz o gol do Flamengo ali no finalzinho. Então ele já mostrou a importância dele naquela partida, né? É um jogador jovem de apenas 21 anos. Vai oscilar. E é normal que isso aconteça. Um abraço aqui ao Jota Júnior. Um abraço aqui ao Jota Júnior.